Vini, é quase um ano atrás, a gente se encontrou lá no Evita, e eu falei assim, nossa, vocês são loucos de montar essa estrutura aqui, de montar tudo dentro do parque e tudo mais. Terminou o Evita, vocês vêm com o Ikea de Brasil, e desse jeito, né, que é megalomaníaco, né, vocês trazem cenários enormes e mágica e tudo, vocês não conseguem fazer algo pequeno, né. Eu venho tentando, mas eu não aprendi ainda. É, então aqui cresce cada vez mais, né, primeiro ao ar livre, agora cenários enormes, gaiolas, enfim, me fala sobre isso. Quando você, da última vez, perguntou, sua última pergunta foi, o que a gente pode esperar para os próximos? Sim. Eu já sabia a resposta, eu não podia falar. E agora chegou um dos próximos, o Ikea está na nossa história desde praticamente quando a réplica aconteceu aqui no Brasil, a gente entendeu que existia um potencial ali, mas o nosso modelo de negócio, ele é realmente de fazer não réplicas, então vamos buscar a possibilidade de fazer o Ikea de como não réplica. E isso bateu de encontro com uma vontade dos produtores originais e do autor do espetáculo, o Stephen Schwartz, que querem, queriam ver uma nova versão. E cá estamos com a nossa versão, que é um desafio, é um desafio gigantesco você conseguir colocar uma estrutura dessa, desse tamanho, em tão pouco tempo, porque apesar de a gente estar desde 2016 praticamente falando sobre isso, os direitos foram garantidos, garantidos no ano passado. Nossa, e corre para produzir tudo. Corre para todo o conceito de produzir, parte da equipe criativa já estava montada, então foi realmente começar a desenvolver a coisa e realizar. A gente colocou alguns pontos que a gente queria atingir. Trazer um momento uau de mágica, então a gente conseguiu fazer mágica acontecer no palco e as pessoas acreditarem que a coisa existe de verdade a olho nu. A segunda coisa que a gente queria era inovar no voo e aí a gente falou, vamos fazer do possível e impossível para ela voar sobre a plateia. Isso vocês já queriam desde antes. Desde o começo era uma das coisas que a gente tinha colocado como objetivo. E o Stephen Schwartz quando veio ele falou exatamente isso, o voo, a transformação do BOC, algumas outras coisas que vocês colocaram na produção, a gente tentou há 20 anos fazer, mas há 20 anos não tinha uns recursos tecnológicos que existem hoje. Então a gente conseguiu entregar uma coisa que eles estavam procurando há muito tempo. Enfim, e o Brasil está se provando cada vez mais como um grande produtor, um grande mercado para produções de teatro musical. Esse voo nunca teve no mundo. Nunca teve no mundo desse jeito para Wicked. Nunca teve no Brasil esse sistema de voo. A gente trouxe de Las Vegas 7 toneladas, só o sistema de voo. Entre motores, entre fio, entre treliças, enfim, todo o aparato para fazer a coisa acontecer. Então, curiosos, venham assistir, que é um voo inédito no mundo, no Brasil. E se você vê spoiler na internet, porque acontece, eu garanto para você que ao vivo é melhor. É, é diferente, é outra experiência, né? E dependendo de onde você vê do teatro também, a experiência é diferente, né? Completamente diferente. E eu digo assim, ouso dizer, pelo tamanho do cenário, a gente aproveitou toda a boca de cena do Santander. Então o teatro tem 15 metros de altura. E para como algumas cenas acontecem, não tem lugar ruim. Até o lugar é de 50 reais e você assiste muito, muito, muito bem. Você perde o rosto dos atores pela distância. Mas a produção como um todo, você vê tudo. Então, para terminar, vou terminar como há um ano atrás, que eu sei que esse ano é 10 anos de ateliê. E eu já estou sabendo aí das fofocas que você falou, que tem mais coisas por vir. Próximos projetos, algum spoiler? Para essa comemoração de 10 anos? O spoiler que eu vou dar é que vem ainda esse ano. Ó, tem mais coisas esse ano. Quando, o quê, quando, como e por quê, vocês descobrem já já. Eu estou esperando mais um Open Air que da última vez a gente falou, você gostou da experiência? Você falou, olha, deu bom, hein? A experiência é ótima. O trabalho talvez não entenda. O trabalho também é um mérico, mas depois de Wicked, o evento ficou fácil. E já já vocês têm novidades sobre Open Air também. Ótimo, então fiquem ligados aí, sucesso no Wicked Brasil. Pena que é uma temporada curtinha, mas que venham outras e a gente vai acompanhar sempre. E virão. Obrigado. 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 Todo bem tem seu peso.